O incentivo ao turismo em São Paulo envolve 4 bilhões de reais em créditos no Estado. E diante disso, o governo estadual quer criar a maior rede de turismo ferroviário do país. Marcelo Matos. O governador Tarcísio de Freitas lançou um pacote de ações no turismo com circuitos ferroviários, náutico mergulho e academia, com cursos gratuitos de capacitação. A emancipação se dá pela via da capacitação, pela via da reinserção produtiva. E por que não a reinserção produtiva no turismo? 22 mil vagas, 100 mil pessoas até 2026. Ou seja, nós vamos formar a mão de obra que vai receber o nosso turista, o nosso visitante, que vai acolher, que vai estar capacitada para lidar com as necessidades, que vai tornar o Estado de São Paulo um Estado diferente. O turismo representa 10% do PIB em relação à arrecadação aqui de São Paulo. 300 bilhões de reais é o equivalente ao PIB do Estado de Goiás. Explica o secretário de Turismo, Roberto de Lucena. O turismo do Estado de São Paulo produz, em toda a sua cadeia de 52 setores, 2 milhões e 400 mil postos de trabalhos diretos e indiretos. Neste ano, nós devemos fechar com cerca de 50 mil novos postos de trabalhos formais gerados em toda a cadeia do turismo. Roberto Lucena destacou que o Creditura envolve 4 bilhões de reais em linhas de empréstimos no Estado. A cerimônia no Palácio dos Bandeirantes contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes. Além da capacitação na Academia do Turismo SP, o programa Turismo Ferroviário pretende expandir circuitos e integrar modais. Já o programa de turismo náutico prevê reformas de portos e a criação de distritos turísticos e haverá dois guias, de mergulho com 99 pontos no Estado e outro sobre turismo fluvial na hidrovia Tietê-Paraná.